Que legal essa penta maior 7 aqui pra você praticar as quintinas, né? Vou fazer aqui no tom de si com sétima. A penta de si 7, né? De si maior com sétima. Eu vou começar aqui da sétima menor, ó. Lá, si, ré sustenido, mi, fá sustenido. E eu vou repetir agora essa digitação, ó. Só vou oitavar. E dentro do metrônomo eu vou pensar na seguinte sílaba, né? Taca de meto, taca de meto, taca de meto, taca de meto, taca. E isso daqui vai dar pra gente 5 notas por batida, né? Taca de meto, 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 taca. Ó. Legal que essa digitação aqui colabora pra gente conseguir tocar 5 notas por batida. Porque vamos ter 2 notas em uma corda e 3 em outra. 1, 2, 3, 4, 5, depois repete o padrão. E eu sempre gosto de fazer com paletada alternada, beleza? Então aplica essa ideia aí pra melhorar a sua rítmica e o seu time. Tamo junto e bora tocar. 5 notas. 5 notas. Obrigado.